No super sorteio mensal do mês de março está incrível, uma Alpi Medusa com iBuy Power Cologne 2014 no Scope, uma K47 Gold Arabesque e mais 10 facas Gamma Doppler, uma Butterfly, uma Carambite, uma M9, uma Baioneta, uma Flip e muito mais. O valor desse sorteio está em R$ 85 mil. E para participar basta utilizar o cupom CALVO no CSGO.net e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! Vamos botar ele para batalhar? Aí nós já faz de uma vez os dois sorteios, quem perder ganha chorinho, quem ganhar sai com tudo e vá. Preitas DFV. A conta do Lopes já está abastecida com R$ 135. Vamos abastecer a conta do outro inscrito aqui também, usando, é claro, o cupom CALVO. Com CALVO. Bora lá, clã. Batalha. Mano, vou fazer uma batalha diferente. Apple Vision Pro 5 nesse pique. Só que na conta do outro inscrito eu vou ter que abrir as caixas gratuitas antes. 136 e 31. Ai, meu Deus do céu! Nossa Senhora, já começou beitando. Lokes na frente. iPhone. E agora, se vier a faca, estourou. Lokes. Lokes já ganhou. Quê? Só faltava vir mais uma. Duas facas. Então toma, Lokes! 264 dólares pra você, irmão. Incluindo duas facas. Ou melhor, uma faca e uma luva. Uma faca e uma luva aí pra você. Pega essa luva aqui. Ela é mais neutra? A faca sua vai tá azul? Aí a luva é um pouco mais neutra. Caralho, ele é antigo aqui no site, hein? O melhor drop dele foi uma Butterfly Doppler. Na época custava 676 dólares. Olha quanto que custa uma Butterfly Doppler dessa hoje. 2.500. Faz tempo, hein? Vou botar tudo pro bolso aqui, as skins dele. Parabéns, meu querido. Saiu tunado. Só que Freitas, pode ficar na gude, irmão. Sem nada, tu não vai sair, não. A gente vai colocar um chorinho pra tu. Aquele negócio, quem ganhar a batalha, estoura no norte. Mas quem perder também não sai na merda, digamos assim. Vou fazer um contratinho desse aqui como quem não quer nada. Toma. 8 dólar virou. Tá com sorte mesmo, menina. Ainda saiu com mais uma desse Metro aqui. 8 dólar virou 13,75. Agora vamos aqui na conta do Freitas. E vamos depositar 100 dólares de chorinho pra ele. Saulo, faz a mesma batalha, porém, com um bot. Ah não, aí ele perde pro bot e eu tenho que dar outro chorinho pra ele. Porque a gente tem uma regra. Sem nada, ganhou sorteio. Sem nada não sai, tá ligado? 5 Covert, 2 Spirit. Forcendo por pelo menos, no mínimo, na pior das hipóteses, 50 dólares. E aqui já deu 50 dólares, creio eu. 63 dólares. E ainda tem 2 Spirit. Na verdade dá pra gente abrir 2. Gatovice e Champ. Esse M4 é cara? 21. Saiu com 85 dólares aí. No safe, na good. Tranquilão. Triste não sai de forma alguma, né, clã? Triste de forma alguma. Nossa, nenhum grito na caixa grátis. Caixa grátis tá dura hoje. Ó. Quero uma skin de 15 dólar pra ele sair com um no 0x0. Nossa, ainda beitou. Tá lá. Ó, já tá chegando aqui suas skins, Freitas. Vai aceitando aí tudo por renteleça. E aqui? Já tá aceitando aí já suas skins, irmão? Ainda não chegou a faca e a luva, né? Mas a maior parte das skins chegou já. Mano, deu bom demais. Mas ambos saíram super felizes. Óbvio que o Lokis saiu mais feliz ainda. Porque ele deu sorte na batalha. Ele tem uma batalha, um profit. Pra quem não entendeu muito bem como funciona a batalha, tem como ir 1x1, 1x2, que no caso é 1x1, 1x1 e 1x1, 1x1, 1x1. Dá pra você batalhar até contra quatro pessoas. Contra três, né? Você contra três, você contra dois, você contra um. Quem profita mais leva tudo. O Lokis, em quatro caixas, veio duas facas pra ele. E essa caixa não é facinha não, mané. Essa caixa é 7% de chance de vir faca. 93% de chance de não vir. E ele conseguiu ganhar duas. Com dois provébiles seguidos. De 92,9 e 96,8. Top demais, meu querido. CSGO.net, cupom Calvo. Mais dois inscritos felizes aí. Naquele jeito. É, Profit é muito bom de ver mesmo. E você pode ver muito mais Profit se ainda participar dos sorteios do Saulo. assistindo as lives dele na Twitch todo dia. E se aqui no YouTube esse vídeo acabou, fica tranquilo. Tem muito mais Profit no canal dele. Vários e vários Profits. Vou deixar um trecho de um aqui pra vocês verem. Mas corre lá pra conferir o resto desse vídeo. Eu tenho um sonho, Saulo. Qual o seu sonho? Posso sonhar com uma Imperial Blade? Com Skip Red ou sem Skip Red? Eis a questão. Confesso. Sonho realizado, irmão. Sonho realizado, irmão. Tá lá. Ah! Ó, a luvinha vai ficar aqui. Depois você pega ela, fechou? Só esperar ela entrar. Você tem a opção de trocar os bagulho. Tem como você trocar a luva por outra parada. Mas se é o seu sonho, você espera. Nossa! 9,98. E a gente gastou quantos tiros? E pelo que eu tô vendo aqui, você queria uma USP Print Screen também, né? Pelos seus últimos aprimoramentos. Vou pegar ela pra você também.